E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar aqui sobre o evento One Championship, evento de lutas asiático que recentemente contratou o nosso queridíssimo Marcos Almeida Bruchecha, né, pra representar lá, luta MMA lá nesse evento, e mais recentemente ainda contratou, se não me engano foi em março desse ano, o americano Gordon Ryan, que nos últimos anos vem se destacando muito no cenário mundial Jiu-Jitsu, ele tem três títulos da DCC, campeão mundial Jiu-Jitsu sem kimono pela IBJJF, vários outros títulos, luta casada pra caramba e tal, o cara é especialista em Jiu-Jitsu sem kimono. E eles marcaram a estreia do Gordon Ryan pela organização, né, no evento da organização, e galera, sinceramente, é a estreia mais aleatória que eu já vi na minha vida. E o Gordon Ryan vai estrear pelo One Championship lutando contra o japonês Shinya Aoki no dia 27 de agosto. Se você não conhece, Shinya Aoki é um japonês, ele tem 38 anos de idade, sendo dos quais 20 foram dedicados ao MMA, ele tem 1,80 de altura, aliás, luta na categoria até 70 quilos. E vamos relembrar que o americano tem 25 anos, ou seja, ele é 13 anos mais novo, ele tem 1,88 de altura, 8 centímetros mais alto, e pesa aproximadamente aí em seus 98 quilos, então estamos falando a diferença de 28 quilos pro Shinya Aoki. O pôster de divulgação do evento, galera, chega a dar vergonha alheia, dá uma olhada aí, olha o tamanho do Gordon Ryan versus o Shinya Aoki. Apesar de ser um especialista de luta agarrada, o Shinya Aoki é faixa preta de Jiu-Jitsu e faixa preta de Judo, ele tem dedicado seu foco, com toda certeza nos últimos anos aí, durante muito tempo, aliás, também ao MMA, no qual ele tem 56 lutas, das quais venceu 47, sendo que dessas 47, 30 foram por finalização, é realmente um especialista da luta agarrada. Porém, a gente tem que entender que ele luta contra caras do mesmo peso, e que como ele, também dividem a luta em pé, os seus treinos de luta em pé, com os treinos de luta de chão. E sinceramente, eu não sei o que os caras querem aí, de colocar um cara, colocar esse cara, né, um cara, o Shinya Aoki, lutar contra um cara do calibre do Gordon Ryan, na especialidade dele, se ele, do que ele é 13 anos mais novo, 8 centímetros mais alto e 28 quilos mais pesado. Eu acho realmente uma baita de uma forçação de barra. É claro que pode acontecer do Aoki vencer a luta, claro, com toda certeza, pode acontecer. É provável? Não, não é provável. É remoto? Sim, é muito remoto. É tão remoto quanto eu raspar, pegar as costas e finalizar o Leandro Loh, né? É muito remoto disso acontecer. Mas o que a gente não pode esquecer aí desse negócio é que é um evento de luta, né, cara? E como todo evento de luta, ele não tá aqui pra ser justo, né? Ele tá aqui pra gerar dinheiro pra quem organiza. E um evento asiático, como é o One Championship, colocar um lutador asiático, que em tese é o melhor lutador de grappling hoje, é, japonês, vamos dizer assim. Não lembro de algum outro que esteja no calibre do Shinya Aoki, com a história do Shinya Aoki, né, vamos dizer assim. E colocar ele contra um lutador que, em tese, é o melhor do mundo no que faz, deve vender muito pay-per-view lá na Ásia, né? E é claro, pra organização, fazer com que o Gordon Ryan seja conhecido no mercado asiático é extremamente lucrativo e promissor. Porém, com toda certeza, eu acho que isso aí é muito mais pra fazer com que o Gordon ganhe realmente essa expressividade no mercado asiático do que realmente colocar o Gordon à prova de alguma coisa. Se lutar sério, o Gordon tem tudo pra levar com muita facilidade. Porém, eu como amante de luta, principalmente amante de Jiu-Jitsu, apaixonado por Jiu-Jitsu, cara, não era essa luta que eu queria ver, não. E você, meu amigo, o que achou, né? Escreve nos comentários aí o que você achou desse casamento de luta. O matchmaker dessa luta aí merece o teu joinha? Se ele não merece, eu espero que eu mereça, então não esquece de soltar o joinha aí. Escreve nos comentários o que você achou disso. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, aqui sempre tem novidades sobre Jiu-Jitsu. E eu te convido pra fazer parte dos guerreiros aqui do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Ser Membro ali embaixo, botãozinho azul, vem ser membro, vem fazer parte do nosso grupo aí de guerreiros. Tamo junto, é nóis, um forte abraço, muito mais Ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Osssss!